A gente vai chamar o Michel, que está acompanhando esse evento religioso, Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Né, Michel? Boa tarde pra você. Olá, Diana. Boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Verão Interativo deste domingo. Domingo muito importante para o litoral do Paraná, com diversas festividades e também a festa religiosa de Nossa Senhora dos Navegantes, aqui na Ilha dos Valadares. A gente está acompanhando agora, Diana, a festa de número 56 da Padroeira, então, de Nossa Senhora, sob o título de Navegantes, aqui na cidade de Paranaguá. Neste momento, Diana, cerca de 10 minutos atrás, a Procissão Marítima saiu aqui de próximo à matriz da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes. Fará, então, um passeio na Baía de Paranaguá, aqui no Rio Itiberê, até bem próximo ali ao Porto de Paranaguá. E depois, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes retorna aqui para a sua igreja, na matriz, na Ilha dos Valadares. A gente acompanha agora há pouco também, Diana, uma belíssima celebração que foi presidida pelo paroco da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, o Padre Bino. Então, uma celebração muito emocionante que lotou a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes na Ilha dos Valadares. Agora, então, diversos barcos saem aqui da Ilha dos Valadares, vão passar aqui por toda a extensão da Baía de Paranaguá, fazendo, então, mais um ato muito importante da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a festa de número 56 da Rainha do Mar, então, de Nossa Senhora dos Navegantes. Uma belíssima festa aqui na cidade de Paranaguá. Como eu disse, um domingo muito importante aqui para o município de Paranaguá. Tem o Banho de Mara Fantasia, que está ao fundo da nossa imagem, né, que a gente mostra agora, mas também tem festa religiosa. A comunidade católica também em festa aqui no nosso município, Diana. Tá certo, Michel. Tem espaço para tudo e para todo mundo, né? A gente realmente viu um final de semana bem movimentado aqui no litoral paranaense, principalmente aqui na cidade de Paranaguá. Vários eventos acontecendo por aqui. E a gente vai acompanhando tudo, trazendo todos os detalhes. Mas, Michel, daqui a pouquinho a gente chama você mais uma vez aí.